Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou vir com mais uma novidade no canal, tá gente? Hoje nós vamos fazer ovos recheados, tá? Então gente, eu estou aqui com oito ovos, eu cozinhei dez, mais dois estourou, tá? Aí gente, nós vamos usar os ovos, vamos usar um pouco de azeite, um pouco de ricota, sal, maionese, um pouco de pimenta, tá? Dedo de moça ou calabresa, da preferência de vocês, tá? E bastante cheiro verde. Se vocês quiserem outros temperinhos, vocês acrescentam, tá gente? Isso aqui, esses ovos é ótimo pro aperitivo, tá gente? Ou então, se vocês, quando vocês quiserem comer um ovos diferente, vocês fazem, tá bom? Gente, é maravilhoso, fica uma delícia, tá? Vocês podem fazer que vocês vão amar vocês, a família de vocês e os convidados de vocês, tá? Vocês podem servir no aniversário, numa festa de casamento, qualquer festa, gente. Vamos começar? Então, aqui, olha, eu vou separar eles aqui, ó. Gente, minha mão tá limpa, vocês vão cortar aqui, ó. As gemas. A gema você vai usar, gente, vocês vão tirar com cuidado, tá? Porque não pode quebrar eles, ó. Vamos usar aqui o cabo da colher, ó. Porque a gente vai rechear, né? Então, não podemos quebrar. Tem ovos que tem um lado bem fininho, né? Esse que tá coladinho fininho, eu vou deixar assim, ó, como ele vai ficar, ó. Ele vai ficar assim, ó. A gente vai tirar todas as gemas deles, tá bom? Porque nós vamos usar a gema também. Aí vamos, ó, você corta assim, ó. Assim, você pode cortar no meio, mas assim é melhor, né, gente? Fica mais bonito. Muito cuidado quando for tirar a gema. Se vocês comprar também aqueles ovos grandes, vocês podem comprar, tá? Pra rechear. Aqui tem uns que é grande. Gente, os meus são ovos médios, gente. Os médios é melhor, né? Pra festa, né? Muito cuidado, gente. Na hora de tirar a gema. Olha como ele fica, ó. Ele fica assim, ó. Tem que ficar assim, tá bom? Ó. Então, gente, olha. Eu tirei todas as gemas, ó. E ficou assim, ó. Ó como ficou, ó. Eles ficam assim, ó. De oito eu perdi um. Olha como ficou esse aqui, ó. Mas a gente vai usar, né? Aí ficou assim, ó. E os ovos, ó. E vocês tem que tentar tirar sem quebrar eles, tá? E os ingredientes, com certeza, eu peguei pra rechear todos, né? Com certeza vai ser bem menor. Aí, conforme a quantidade que vocês for fazer, gente, vocês aumentam os ingredientes. Se vocês for fazer uma dúzia ou 20 ovos, aí vocês vão fazendo de acordo. Aí a gente, a gente pega, olha, a massa aqui, olha, a gema. A massa com a maionese, tá? A maionese eu vou colocar tudo. Vou colocar ela toda. Aqui a ricota eu vou tirar. Vou usar só 50 gramas, gente. Aí vocês usam 50 gramas, tá? Ou usa a quantidade de... Que vocês achar que deve usar. Aí a gente mistura, ó. Vocês amassam tudo. É um aperitivo maravilhoso, tá, gente? Eu faço isso. Gente, todas as receitas que eu faço, que tá no canal, gente, eu faço aqui em casa. E fica tudo certo, tá, gente? Dá certo, fica gostoso, tá? Mesmo eu não comendo, não experimentando elas, tá? Não provando. Vocês podem fazer sem medo, gente. Porque não tem como errar, tá? Todas que eu faço aqui em casa, fica uma delícia, tá? Vocês podem fazer, que fica tudo gostoso, gente. Fica uma maravilha, tá? Olha a cor, gente, disso aqui. Como fica bonito, né? Aí a gente mistura bem, ó. Ah, se vocês quiserem acrescentar cebola, vocês também podem colocar a cebola bem picadinha ou então ralada, tá? Aí vocês, se vocês gostam, se quiser também colocar meio dentinho de alho, também pode colocar, que fica gostoso. Agora aqui, ó, a gente vai colocar a pimenta. A pimenta é só um pouquinho, tá, gente? Aí vamos colocar o cheiro verde e vocês capricham, tá? Porque esse cheiro verde aqui, eu estou usando coentro e cebolinha, tá? Aí vocês usam o que vocês são acostumados a usar. Se vocês gostam de salsinha, vocês usam salsinha. Aqui eu vou colocar uma pitada de sal. Não pode ser muito, né, gente? Uma pitada de sal caprichada. E vou colocar um fio de azeite. Agora a gente mistura. Olha a cor que fica. É lógico, se vocês for fazer bastante pra festa, aí vocês aumentam a quantidade. Fica muito gostoso, gente. Se vocês também são acostumados a comer bastante sal, aí vocês colocam um pouquinho mais. Mas não devemos, né, gente? Comer muito sódio. Sódio prejudica a saúde. Olha que cor. Agora nós vamos encher os nossos ovos, ó. Aí você vai pegando assim, ó. Pouca quantidade, tá? E vai colocando. Ah, se vocês é acostumado a usar pimenta do reino, também vocês colocam. Vocês colocam o tempero, gente, a gosto. Que vocês estão acostumados a usar, tá? Aí vocês colocam. Aí vai arrumando, ó, na vasilha. Tenta não deixar ele sujo. Então, gente. Então, gente, olha. Eu resolvi colocar com o cabo da colher, tá? Mas só que não pode apertar muito, não, tá? E tenta não sujar, ó. E procura colocar eles. Certo. Eles não vão ficar legal, porque a gente pode tirar também o fudinho aqui, né, gente? Ó. Aí procura colocar a pimentinha, ó. Gente, tá uma delícia, viu? Eu já experimentei. Nossa. Tá tão gostoso. Quando eu fui pegar a colher pra... É, pra colocar com o cabo, eu experimentei o recheio. Ô, nossa. Dá vontade de não parar de comer, viu? Ó, tá vendo? Porque não pode forçar muito, ó. Porque ele vai abrindo, ó. Ó. Aí não pode forçar, ó. É que ele vai rachando, tá? Tá? Às vezes, um segura, outro escorrega, mas é normal, né? Olha e abusar do cheiro verde, tá, gente? O cheiro verde é muito gostoso. Gente, olha como ficou os nossos ovos recheados. Aí ficou assim, ó. Olha a cor que ficou. Ficou bonito. Pena que quebrou dois, né? Dois quebrou. Aí quando vocês for tirar a gema, vocês tomam muito cuidado pra eles não quebrar, tá? Se for maior, vocês, se for em bastante quantidade, vocês capricham no recheio, que o recheio fica maravilhoso, gente. Aí se vocês gostam de mais apimentado, né? Os convidados de vocês, aí vocês capricham na pimenta, tá? No cheiro verde também, tá bom, gente? Essa é a dica que eu deixo pra gente fazer ovos diferentes, tá? Pra aperitivo, o almoço de um dia de domingo, numa festa, tá? Quem gosta de aperitivo é uma boa, tá bom, gente? Assim, se vocês quiserem colocar azeitona no meio também, vocês podem colocar, tá? E essa é a dica, tá bom, gente? Obrigada, gente, por você estar se inscrevendo no nosso canal. A gente só tem que agradecer. Você se inscreve, deixa comentário, tá? Que é importante os comentários também, tá? Se inscreve, toca o sininho, tá? Deixa o joinha, tá bom, gente? E desculpa aí, a gente não tá respondendo os comentários na mesma hora, tá bom? Depois a gente responde. E muito obrigada, gente, tá? E faça os ovos recheados que vocês vão gostar, tá bom, gente? Tchau! Até o próximo vídeo, gente. Tchau!